O mundo esportivo está sempre se atualizando. Com o avanço das tecnologias, os carros estão cada vez mais sofisticados, luxuosos e, é claro, superpotentes. Há alguns anos, Elon Musk, o CEO da SpaceX, anunciou que lançaria um carro ímpar, que bateria todos os recordes da história. Com isso, várias marcas gigantes do setor automotivo, como Ferrari e Lamborghini, começaram a investir muito dinheiro para desenvolver projetos de carros que possam superar o carro de Elon Musk. E alguns investimentos passaram dos 150 milhões de dólares. Meu nome é Ivan Lima e eu mostro para vocês detalhes dos carros que possivelmente vão ser concorrente do Tesla Roadster. Bom, antes de mais nada, vocês precisam saber um pouco mais sobre o famoso Tesla Roadster. Não estou falando de qualquer carro, mas sim de uma máquina nunca vista antes. No fim de 2017, a Tesla noticiou que iria comercializar a segunda geração do Roadster em 2020. Eles também revelaram que o carro terá três motores, dois no eixo traseiro e um no dianteiro, além de uma bateria superpotente, com autonomia de mil quilômetros. E muito mais que isso, o Roadster será o carro mais veloz de todos os tempos, podendo alcançar de 0 a 96 quilômetros por hora, em nada mais, nada menos que 1,9 segundos. Vocês têm noção do quanto isso é rápido? Imagine que praticamente em um piscar de olhos, o carro conseguiu chegar a quase 100 quilômetros por hora. Segundo informações, o carro da Tesla pode ultrapassar os 400 quilômetros por hora. O carro é inovador, principalmente pelo fato de ser elétrico. A autonomia também chamou a atenção dos amantes de carros, podendo rodar até mil quilômetros com uma única carga de bateria. Você conseguiria fazer uma viagem de ida e volta de São Paulo ao Rio de Janeiro. Quando anunciaram que o Roadster seria lançado, as outras marcas ficaram assustadas. Afinal, o preço do Roadster, que gira em torno de 250 mil dólares, é algo acessível em comparação aos outros carros, pois é 15 vezes mais barato que o Bugatti Chiron, um provável concorrente direto. Apesar do preço baixo, o Tesla terá de fazer valer a pena para recuperar os 1,4 bilhão de dólares que foram investidos no desenvolvimento dos carros. Com todos esses detalhes, as pessoas passaram a colocar o Roadster como o melhor carro de todos os tempos. Mas que tal fazermos uma comparação com outros veículos? O primeiro carro que podemos comparar é o René-Cy Venom F5. O nome desse veículo se refere à classificação de tornados, sendo o F5 a mais forte, com ventos que variam entre 420 e 512 quilômetros por hora. O nome é uma alusão da velocidade que o veículo deverá atingir. Certamente, o Venom F5 ultrapassa o Roadster em relação à velocidade. Porém, o Venom F5 faz de 0 a 96 quilômetros por hora em 2,4 segundos, sendo inferior ao Roadster em relação à arrancada. Outra coisa que fez o Roadster superior é o preço. O Venom F5 custará em média 1,8 milhão de dólares. Curioso é que apenas 24 veículos serão fabricados. E os compradores serão escolhidos a dedo, diferente das outras fabricantes, que vendem os carros por ordem de chegada. Então, apesar de atingir uma velocidade superior ao Roadster, ele perde em alguns quesitos, principalmente no custo-benefício. Outra máquina que está sendo criada e que tem o potencial para desbancar o carro da Tesla é o SSC Tuatara. O carro é o sucessor do SSC Aero. E segundo sua fabricante, o veículo pode chegar a até 483 quilômetros por hora. Como dizem por aí, esse carro é praticamente um avião fabricado para o asfalto. A primeira unidade ficou pronta e foi apresentada ao mundo no Salão do Automóvel de Filadélfia, nos Estados Unidos. Foi preciso mais de uma década de desenvolvimento para conseguir construir um dos carros mais rápidos do mundo. Com uma produção limitada de apenas 100 unidades, o SSC Tuatara tem um preço estimado de 2 milhões de dólares. Seria essa, então, a máquina que poderia superar o Roadster? Bom, em uma questão de arrancada, o Tuatara faz de 0 a 96 quilômetros por hora em 2 segundos e meio, também ficando atrás do carro da Tesla. Levando em conta que o Tuatara também é um carro a combustão e não elétrico, ele perde para o Roadster em questão de preço, potência e, é claro, em autonomia. Bom, que tal falarmos do grande Bugatti Chiron? Atualmente, enquanto o Roadster não é lançado, o Chiron está no topo e é o carro mais veloz do mundo. Produzido desde 2016, o Bugatti Chiron tem um motor extremamente forte, com 1.578 cavalos de potência. Todo esse poderio lhe rendeu o posto de carro mais veloz do mundo. Recentemente, o Bugatti Chiron chegou à marca de 490 quilômetros por hora na pista de testes do grupo Volkswagen, na Alemanha. Mas quando ele é comparado com o Tesla Roadster, a história novamente se repete. Embora o Chiron ultrapasse o Roadster em questão de velocidade, ele consegue fazer de 0 a 96 quilômetros por hora em 2,4 segundos, entrando para o time dos carros que ficaram atrás do Roadster. Além de ficar para trás no quesito arrancada, a montadora francesa cobra 3 milhões de dólares por cada unidade do Chiron. Como eu disse no começo do vídeo, o Tesla Roadster custará 15 vezes mais barato que Bugatti Chiron. Então, acho que nem preciso dizer qual desses carros é o melhor. A Porsche jamais ficaria de fora do nosso vídeo. O Taycan será o primeiro carro totalmente elétrico da Porsche. A marca inicialmente tinha uma meta de 20 mil unidades para o seu primeiro ano de produção, mas recentemente dobrou esse número. O Taycan tem uma potência de mais de 600 cavalos. E acredite, mesmo sendo um concorrente em potencial para desbancar o Roadster, ele está longe disso. Primeiro, vamos falar da sua velocidade. Ele pode atingir até 415 quilômetros por hora. Só que para fazer de 0 a 96 quilômetros por hora, ele gasta em torno de 2,8 segundos, ficando bem atrás do Roadster. Outro diferencial é na autonomia do carro. Enquanto o Roadster pode andar até mil quilômetros com apenas uma carga de bateria, o Porsche Taycan roda cerca de 650 quilômetros. Mesmo sendo inferior em relação à potência, o Taycan não deixa de ser um carrão. Com um design único, o Taycan foi fabricado com a missão de oferecer a impressão de dirigir um Porsche original, algo típico nos carros da marca. O preço dessa belezura, apesar de terem sido gastos cerca de um bilhão de reais para desenvolver o veículo, seu preço é extremamente baixo. Ele custa, em média, cerca de 125 mil dólares. Ele pode até ser mais barato que o Roadster e os outros carros que eu citei. Mas, em potência, ele é tão inferior que dificilmente chegará ao topo dos carros mais velozes do mundo. Para finalizar, quero falar de dois hipercarros. O Concept 2, da Rimac, e o Pininfarina Batista. O Concept 2 já foi fabricado com a ideia de que seria a concorrente direto do Roadster. A Rimac já anunciou que o novo modelo iria esticar os limites para lado imaginável. Usando uma bateria com tecnologia de ponta, o carro é alimentado por quatro motores elétricos, um por roda, para garantir um poderio total de 1.914 cavalos. O que isso significa? A aceleração do carro pode fazer de 0 a 60 milhas por hora, ou de 0 a 96 quilômetros por hora, em apenas 1,85 segundos. Ou seja, em questão de aceleração, o Concept 2 poderia superar o Roadster. Apesar de usar uma bateria com tecnologia de ponta, em questão de autonomia, o Concept 2 é superado pelo Roadster. Como eu disse, o carro da Tesla é capaz de percorrer mil quilômetros com uma carga, enquanto o veículo da Rimac atinge no máximo 650 quilômetros por carga. Na questão do custo, o Concept 2 custa 2 milhões de dólares. E também perde neste quesito para o Roadster. E então chegamos ao glorioso Peninfarina Battista, o carro de rua mais poderoso que já saiu da Itália. Esse monstro, como muitos chamam por aí, possui incríveis 1.904 cavalos de potência e pode fazer de 0 a 96 quilômetros por hora em menos de 2 segundos. Recentemente apresentado no Salão do Automóvel de Genebra, esse carro, além de superpotente, tem a potência de freio equivalente a 1.900. Só para vocês terem uma noção, é aproximadamente o dobro da potência do freio de um carro da Fórmula 1. O nome Batista foi dado em homenagem ao fundador da Peninfarina. Batista Peninfarina, que é um dos primeiros veículos elétricos construído pela fabricante. Será que esse veículo irá superar o Roadster? Provavelmente não. A autonomia desse carro não chega à metade do veículo da Tesla. E seu preço é muito superior, cerca de 2 milhões de dólares. Bom, apesar dos esforços e dos investimentos das montadoras para superar o Tesla Roadster, pelo que podemos ver, dificilmente alguém vai superar o hipercarro. Enquanto isso, ficamos aguardando e apreciando essas belas máquinas. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!